Muita gente, às vezes, pensa em desistir do YouTube, né? Porque no começo é muito difícil. Então, galera, a primeira dica que eu vou dar pra vocês, não desista, tá? Infelizmente, o YouTube... Ah, vou virar gamer, vou virar YouTube. Não é só sentar numa cadeirinha e jogar. Não é assim, galera. Tem várias coisas por trás, né? Então, é muito... É um trabalho, cara. É um trabalho, tá? Esse aqui, ó, é um trabalho, tá? Esse aqui é um trabalho. Esse aqui não é diversão, não, tá? Esse aqui é um trabalho. Diversão é você jogar sem compromisso. Isso aqui, galera, quando você abre uma live, quando você grava um vídeo, é um compromisso. Porque tem pessoas que estão assistindo. É alguma... Eu vou citar algumas coisas aqui que me marcaram. Coisas que é combustível pra mim. Teve duas pessoas que eu nunca vou esquecer. Então, vou citar nomes, tá? Teve duas pessoas que chegou pra mim e falou Twitch, cara, você me salvou. Eu tava na depressão profunda quando você viu sua live e você me salvou, cara. São coisas que me motivavam, entendeu? E, sabe, cara? Então, o que eu posso ajudar vocês, eu ajudo. Uma coisa que marcou pra mim, que muita gente falava. Caraca, Twitch, muito obrigado por suas lives. Suas lives mudou o meu dia. Você me curou do... Você me curou de uma... Depressão. Você alegra o meu dia. Eu fico esperando o dia todo pra ver sua live. Porque antigamente eu fazia live só à noite, né? Pra trabalhar pra durante o dia, né? E isso me motivava, galera. Eu não faço live, né? Eu, tá? Eu, Twitch, eu, Alexandre. Eu não faço live, galera. Esperando o donate. Esperando o membro. Claro que é bom. É bom. Ajuda o canal, né? Mas, cara, só o fato de você chegar na live. Caraca, Twitch, sou muito seu fã. Pô, seus vídeos é massa. Você alegra o meu dia. Caraca, você joga muito. Cara, mesmo que esteja mentindo, cara, isso é um gás, cara. Isso vale mais que dinheiro pra gente. Então, galera, é que eu tava falando o seguinte. Se você tem um sonho, corre atrás, cara. Eu até comento com algumas pessoas que eu sei que meu canal... Eu sinto, cara, que meu canal vai estourar. Pode ser daqui a amanhã, pode ser daqui a um mês, um ano, cinco anos. Pode demorar. Mas uma hora ele vai estourar. E meu canal, galera, voltando um pouco. Meu canal, quando eu fazia... Eu criei meu canal através do Last Day, né? O Last Day era o carro-chefe do canal. Eu sou muito grato ao Last Day. Por que você pode jogar Last Day? Cara, porque eu jogava Last Day já fazia mais cinco anos, né? Eu comecei a jogar Last Day praticamente o dia que eu joguei... Eu comecei a jogar Last Day antes de fazer o canal. Então, o que acontece? Eu já tava ficando repetitivo. Hoje, o Last Day tá ficando repetitivo. O Last Day é bom pra quem tá começando agora. Então, pra quem já joga... Por isso que eu parei. Eu também tenho que trazer outros jogos, né, galera? Porque se o meu canal ficar só no Last Day... Ele não se chamaria Twister Games. Games no plural. Se chamaria Last Day Games, né? E hoje, galera, graças a Deus, né? Graças a cada um de vocês, hoje eu montei meu setup. Eu comecei com um celular, né? Comecei pra vocês. E hoje eu tenho meu setup, cara. Eu comprei meu PC. Tô com o ano meu PC. Ainda não terminei meu setup. Mas vocês podem ver lá. Tem uma cadeira game. Eu tenho duas telas. A segunda tela é pra ler o chat. Eu tenho aquele ring, né? Light ring. Que é aquela luz que eu nem uso. Comprei no uso. Webcam. Webcam é boa. É uma das melhores webcam. Só que eu comprei usada, né? Uma nova é quase 600 reais. Microfone game. Teclado. Mouse. Com dois controles. Enfim, galera. Hoje eu tenho um setup. Não é aquele setup de sonhos. Mas pra quem começou no celular. Então, galera. Se você tem um sonho. Independente de qual. É... Não espere os outros te ajudarem. Porque se você esperar alguém te ajudar. Ninguém vai te ajudar, mano. Você tem que correr atrás. Entendeu? É... Cara, é tanta coisa pra falar, galera. Que eu... Que eu... Tipo assim. A gente esquece. Tá? Mas... Esse foi um vídeo especial. Né? Foi por isso que eu criei o canal. Pra ajudar as galera... As pessoas. Infelizmente, galera. Eu sei que tem muita gente que reclama na live que eu faço. É... Pô... Você já foi mais humilde. Caraca, velho. Eu já fui mais humilde. Eu já fui mais atencioso. Humilde eu sempre sou, cara. Não tô querendo me gabar, não. Mas... Eu nunca fui arrogante com ninguém. Nunca tretei ninguém mal nas minhas lives. Eu... Cara, você pode pegar todas as lives minhas. Eu nunca tretei ninguém mal. No dia que eu tô mal, estressado, eu nem abro live. Ah, pô. Mas de vez em quando você xinga. Cara, quem nunca xingou que atira com a minha pedra, velho. Quem nunca xingou jogando? Pô. Não tem como, mano. É praticamente impossível isso acontecer. Então, eu peço desculpa a vocês, tá, galera. Se eu faço alguma coisa que chateia vocês. Mas eu faço do fundo do coração pra agradar a cada um de vocês. Eu não consigo ler todo mundo, tá, galera. Eu não consigo responder todo mundo no chat. Porque é difícil, mano. Só quem tá atrás de uma tela ali sabe como é difícil. Não dá pra responder todo mundo. Eu tento... Mano, eu dou o meu melhor, cara. Então, enfim, galera. Isso aqui não é um vídeo de desabafo. Isso aqui é um vídeo de agradecimento. Pra agradecer vocês. Pra gente ter batido aí, ó. Conseguido bater a nossa primeira meta, né. 20k de inscritos. O próximo vídeo vai ser 30k de inscritos. Desculpa aí se eu falei coisa com coisa, tá, galera. Tô meio grog ainda que eu acabei de acordar, como eu falei. Mas esse aí é a história do canal, tá. Meu canal começou com o Last Day. Sou grato ao Last Day, tá. Nunca vou cuspir num prato que comi. Infelizmente parei de jogar Last Day. Porque muita gente sabe que o Last Day tá repetitivo. Tá, mas hoje o canal é graças ao Last Day. Se eu tivesse continuado no Last Day até hoje. Talvez o meu canal teria, né, teria sido melhor do que ele é hoje. Vamos dizer assim. Teria mais inscritos. Enfim. Se eu tivesse continuado naquela pegada que eu continuei. Só que infelizmente, galera, foi erro meu, né. Pô, Twitch, mas você pegava 150 inscritos... 150 pessoas na live, 200 pessoas na live, seu canal caiu. Sim, galera. Porque foram uns erros que eu cometi aí no passado. Que a gente aprende com os erros, né. Mas esse não é o caso, tá, galera. Tô aí pro que der e vier. Eu ajudo o máximo que eu posso. Infelizmente, não consigo agradar todo mundo. Eu fico triste que tem umas pessoas próximas que estão se afastando. Que falam coisas de mim por trás. Sendo que eu não sou. Quem me conhece aí sabe que eu não sou isso. Mas enfim, cara, como eu falei. Nem Jesus Cristo agradou todo mundo. Quem sou eu pra agradar, né. Eu não sou eu pra agradar. Obrigado.